A gente também, eu gosto de fazer muito, já chega nela também, tá? Pega o cruzado, pega o joelho, tá? O que é que eu faço aqui? Eu dou desequilibradinha nele, ó, coloco esse pé no quadril, eu dou desequilibradinha no cara pra lá, ele vai voltar. Quando ele voltar, assim eu volto. Puxo. Já, ó, cheguei aqui, ó, senta a arma. Tá? Então, essas são algumas formas de chegar nela. Existem mais formas de passagem de guarda e raspagem. Várias raspagens de armoplata chegam nela. E a gente vai ver agora alguns ataques nela que já foram desenvolvidos pra gente também. Beleza?